Muito boa noite senhoras e senhores aqui do Instagram, muito boa noite, muito boa noite Eu acho que agora tá no ar aí né, vamos lá Eu tô diretamente agora também no Youtube, no meu canal no Youtube, o canal do Anão E eu tô esperando vocês pra gente poder ter a oportunidade de resolver muitas questões na noite de hoje Olá, olá, boa noite a todos Como vão todos vocês, muita ansiedade Isso, eu quero saber como é que vocês estão aí, se tá todo mundo me ouvindo, se tá tudo tranquilo Eu quero saber aí de vocês Boa noite, boa noite Pessoal do Instagram que tá acompanhando aqui agora Vai começar agora uma correção de exercícios Pro concurso da Secretaria de Educação Do Distrito Federal Professor Substituto E vocês poderão acompanhar tudo isso no meu canal No Youtube, o canal do Anão Eu vou me despedindo de vocês todos aqui que estão agora E eu vou ficar com a minha galera aqui no canal, beleza? Vamos pra cá Forte abraço, fiquem com Deus Pessoal, eu quero saber de onde vocês todos estão falando Me fala aí Estão ouvindo minha música Estão ouvindo minha música Estão aí, estão aí Boa noite, boa noite, boa noite É cara Esse pagode aí tem um Tem uma música legal Tem uma letra legal O nome da música é Mantra Do Mumuzinho Bem legal mesmo, tá? Como é que vocês estão? Boa noite Alto e bom som, muito bem Eu tô aqui com a galera de São Sebastião Tô com a galera do Gama Tá? Vamos lá Pessoal aqui de Samambaia Norte Asa Sul Pessu Riacho Fundo Parkway Ceilândia Formosa Sobradinho Rajadinha no DF Sudoeste Samambaia Taguatinho Sobradinho Planaltina Paranoá Eita Que tá legal Que tá gostoso 177 alunos Já assistindo conosco agora Será que hoje nós vamos conseguir ter uma audiência de pelo menos 300 alunos? Gente, pelo amor de Deus Não me apandona não Eu vou pedir já pra que vocês possam aí compartilhar esse link da aula de hoje Em todos os grupos que você estiver participando Pra que todo mundo possa assistir E pra que todo mundo possa acompanhar a nossa live Tá? Eu tô aqui colocando A gente tem uma galera aqui falando que tá no aguardo Enfim Tô recebendo aqui umas mensagens Eu espero que todos vocês Estejam conosco aí Tá? Agora nesse momento Vou pedir pra que vocês todos Multipliquem esse link Nos grupos do WhatsApp Aí na galera da coordenação Pra todos vocês Eu quero que vocês Repliquem Esse 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 Nosso videozinho aí Com a aula de hoje Tudo bem? Tá? Eu quero aí que vocês façam isso Vamos ver se a gente consegue atingir pelo menos 300 alunos Todo mundo já baixou o material Ó 217 220 Ó o teu pessoal de Corrente no Piauí Corrente que é a cidade do Ibanez Viu Gleido 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 É Gleido Corrente no Piauí É a terra do Ibanez Né? Muito bom Muito bom Muito bom Bom Agora Que eu tô falando com vocês Vocês estão dizendo aí pra mim Eu quero saber se vocês já baixaram o material O material, turma Tá aqui no link da descrição do vídeo Na descrição do vídeo Tem aqui ó Material No É No 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 Telegram do professor Tudo bem? Tá aí E eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhada pra mim É Já pra todo mundo Eu quero saber se todo mundo baixou Todo mundo baixou? Vamos lá Todo mundo já baixou? Quero ver se vocês já baixaram Ninguém fala comigo Ninguém me responde Tem um delay, né, turma? Deixa eu esperar aqui o delay da galera, né? Vamos lá Quem já baixou o material? Quem conseguiu achar o material? Tá Me fala aí Quem já conseguiu achar o material? Muito bem Eu quero aí Que vocês me digam Esperar aqui o delay da galera, né? Vamos lá Vamos lá Já baixaram? Muito bom Muito bom Muito bom Tô aqui acompanhando Tem 224 pessoas agora Legal Baixou Baixou Gente, é fácil, tá? Tem que ir no Telegram E baixar Professor Não tem o Telegram Poxa, garoto A aula é gratuita É muito simples pra você ter então acesso ao material Basta você ir lá no seu celular Tem lá aplicativos Baixa o Telegram E no Telegram Depois você acha o meu canal E aí tá tudo certo Fechado? Vamos lá Vamos lá Então todo mundo aqui Conseguiu o material Tá Tá muito fácil É muito fácil achar o material, né? Muito fácil achar o material aí Tranquilos? Vamos compartilhar, gente? Vocês estão compartilhando nos grupos aí? Eu tô em vários grupos aqui Eu não tô vendo a galera compartilhando isso aí no grupo Vai, essa aula vai ser hoje bacana Tá E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Enquanto eu estou falando com vocês Todo mundo ajeita seus materiais Tá É Vamos aqui Cadê? 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 Não é aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá baixar Só falta um negocinho aqui pra gente começar Negócio travou Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Gente, olha só Tem um pessoal lá no Telegram Meio voado Quem tiver aqui For do meu grupo no Telegram Me faz um favor Dá um clique aqui no link Que tem gente que tem um pequeno É devagar, galera Né? Com a internet Pega o link aqui e joga lá Que eu vou ficar muito agradecido Pra gente poder começar a nossa aula Tá bom? Beleza? Vamos lá Vamos Vamos falar um pouquinho sobre o nosso edital Vamos lá Pra gente poder começar a falar sobre o nosso edital É Seguinte Pra gente ter ideia melhor de como é que vai ser cobrado isso aqui Pessoal Concurso Né? E vocês estão vendo aqui Na nossa tela Que tem um Tem aqui, ó Tá aqui, né? Tá aqui Tá aqui? Não, tá aqui Não Tá aqui? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, turma Esse é um QR Code muito importante pra aula de hoje, viu? Eu quero que vocês guardem esse QR Code aqui Porque ele tem uma importância enorme pra aula de hoje, beleza? Não esqueçam dele Bom Seguinte Vamos comentar sobre o edital? Gente Secretaria de Educação, então Publicou, né? A autorização Pro processo seletivo de professor temporário Quanto que vai ser essa prova? Ninguém sabe Agora tem que lembrar de uma coisa Em regra A prova costuma ser ali Em outubro Setembro, tá? Mas por conta da pandemia A gente tem que agora guardar esses últimos desdobramentos O que que agora tem que acontecer? É autorizado Depois da autorização Informa a comissão Tá? A comissão A comissão que vai conduzir esse processo Depois disso nós temos a Escolha da banca examinadora E depois de escolher a banca da examinadora A gente tem publicação da prova Professor Professor, depois de publicada a prova Nós teremos 90 dias para a prova Não Por quê? Porque a gente tá falando de um processo seletivo E processo seletivo Não se aplica A lei 4949 A lei que rege os concursos públicos No Distrito Federal, gente E aí O que que pode acontecer? A prova pode ser publicada Com um mês Tá? Da publicação Do edital Isso mesmo Isso já aconteceu anteriormente Quer um exemplo? Pega aí O que aconteceu em 2018 Tá? A prova foi em outubro E se eu não me engano A prova foi ali É publicada Em outubro Tá? Então, assim Já tem que ficar atento Tá? É outra coisa Ah não, não O de O de O de temporário Esse último Foi mais um tempo maior Ele deu um tempo maior Se eu não me engano Ele deu de agosto Até outubro Mas O de 16 O processo seletivo de 16 Foi publicado em dezembro E A prova foi aplicada em janeiro Tá? Foi um mêsinho certinho Em ir pra prova Então, assim Não tem muito essa regra de prazo Tá? A gente tem que ficar aguardando Tem que ficar atento E tem que estar estudando Porque o conteúdo É um conteúdo enorme Tá? É um conteúdo muito grande Fechado? Tranquilos até aqui? É E aí, turma Tá? É Vocês tem que Estar atentos Tá? Pro que a gente pode fazer Gente, olha só Diante disso aqui Que a gente vai Organizando pra vocês Então você já tem que ter em mente Que tem que começar a estudar agora Beleza? Aproveitar, inclusive, a quarentena Beleza? E uma coisa importante É que Muito provavelmente Esse processo seletivo Pra professor substituto Ele Estará muito próximo Do que será aplicado Pra professor efetivo Então é mais um motivo Pra gente cair de dentro De corpo e alma Porque em 2021 Tá? Nós vamos ter a prova aí De professor efetivo Isso é fato Tá bom? Bom Aí Organizada a ideia agora Você sabe quais são os passos Então nós estamos em qual passo? Nós estamos no primeiro passo Autorização Depois disso Formação da comissão Depois disso Aí vem escolha da banca E depois da escolha da banca Vem então A publicação digital Eu quero falar aqui Sobre a escolha da banca Os dois últimos certames Que nós tivemos 2018 Quadrix 2016 Quadrix E ó A Quadrix É uma banca Que muito provavelmente Deve ser a banca Que vai conduzir O nosso certame E é por isso Que eu selecionei Questões de lei orgânica Do DF Pela banca Quadrix Nós vamos resolver As questões Que foram aplicadas Nos últimos concursos Da Quadrix Para professor Temporário Tá bom? E aí A gente começa a nossa aula Falando então Sobre isso Beleza? Aí Pra começar a falar Sobre isso Eu vou colocar aqui Com vocês Pra quem não conhece Aqui Tá aqui o materialzinho Olha que lindo aqui Turma Olha que coisa Maravilhosa Tá? Nossa apresentação aqui Vai vir aqui O nosso materialzinho Tá? E aqui Antes de vir Eu vou fazer um rascunhozinho Com vocês Pra falar sobre o nosso Edital Temos agora 274 alunos Atuando conosco Tá? Então vamos lá Olha só gente Seguinte Aqui ó Presta agora atenção Porque eu gostaria Que vocês esquecessem Qualquer tipo de problema E só focassem em mim Tá? Que é muito importante Que eu vou falar com vocês Põe na tela então aí Meu querido Muito bem Aqui ó Edital Conteúdo Conteúdo De LODF Bom turma Ao contrário Do que muitos Acreditam O conteúdo De professor temporário Ele é um conteúdo Mais extenso Do que o conteúdo De professor efetivo Sim Isso acontece Nas provas Tá? Da quadrics Na verdade Isso acontece Nas provas Para professor efetivo Eu tô vendo Alguém querendo Abrir a porta Ali atrás Gente Tá? Que que foi? Você tá querendo Sair daí Não tá? Gente Então é o seguinte Naquela porta ali Gente Vocês estão na minha casa Vocês sabem disso Né? Isso aqui é minha cantinho Aqui é minha casa E aí Olha só Tem uma pessoa Querendo sair ali Sacou? E aí ela achou Que tava no slide Não tá no slide Eu tô explicando Pra vocês Que a gente Tinha meio que Um combinado Enfim Vamos lá turma Aí eu dizia pra vocês Que o conteúdo De professor Rapidão Mário O conteúdo De professor efetivo Ele é Menor do que O conteúdo De professor Temporário Professor substituto É maior E o que que cai Professor? Vou colocar agora Na tela pra vocês Ó Tá na tela aí Pra vocês Vamos lá Seguinte Vem os títulos Tá turma Aí vem Título 1 O que que vem Da título 1 Artigo Primeiro Ao quinto Então vai Ó Título 1 Artigo 1 Ao quinto Depois 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 vem o título 2 Turma E o que que vem Do título 2 Título 2 Vem do artigo Sexto Ao Desculpa Do sexto Ao Cinquenta E dois Cinquenta E dois Depois turma Vem o título Vem o título Vem o título 3 E no título 3 O que que ele cobra pra gente No título 3 Isso é muito importante Tá gente Tem que ficar ligadaço Porque na prova Cai muito isso E a galera gosta muito De cobrar isso pra prova Tá Então é o seguinte Na prova lá No título 3 Vem do artigo Tá Artigo Cinquenta e três Ao Cento e vinte e quatro B Fechado? E ó E por fim Vem o título 6 É isso mesmo Vem o título 6 Que é já no final Da lei orgânica Tá É um conteúdo bem Extenso Tá Vou colocar aqui pra vocês Título 6 Pra quem não sabe O Flamenguista e Corintianos Aqui é 6 Tá Novelismos Romanos Ele vai do artigo 200 Ao 311 Só que turma Desse título aqui Que é enorme A banca examinadora Costuma se apegar Apenas ao capítulo Relacionado A educação E lá na educação Ele cobra Dos artigos 221 Ao 245 Tá bom? Tranquilo até aqui? Todo mundo conseguiu entender Isso que eu tô falando Turma, tá? Tá Todo mundo entendeu isso? Acho que ficou bem claro Essa questão aqui pra vocês, né? Então assim Tem que ficar atento Porque na prova A probabilidade dele cobrar É repetir o que tá No último edital Ele pegar o último edital Dá Ctrl C, Ctrl V E colocar pra gente Pode ser que ele venha Surpreender E coloque um conteúdo Um título a mais Retire um título Pode Mas eu acho Pouco provável Tá A tendência natural É que ele repita O que ele já fez Em certamos anteriores Então olha só Vamos lá Vamos organizar Nossa live de hoje Porque nós já falamos Muitas coisas Primeiro Falamos qual Que foi publicado Foi autorizado Falamos quais são as etapas Falamos qual é A tendência natural Da banca A ser escolhida Que é a Quadrics E já separamos O conteúdo Toda vez que você estiver Estudando pra um concurso Você tem que fazer isso Ok Você tem que fazer isso Então agora que a gente Tá com conteúdo A gente vai estudar Baseado então No que nós acabamos De mencionar Alguém tem alguma dúvida Se tiver dúvida Guarde isso Que isso é importante Beleza Tranquilos até aqui Fechado Lembrando pra vocês O material Tá aqui no link É só clicar No link Que tá Vai dar acesso Ao Telegram Professor Cliquei Não deu certo Não deu certo Porque você não tem O Telegram E aí você tem que Baixar o Telegram Pra ter acesso Ai professor Muito difícil Difícil é dar aula De graça Gente E é o que a gente Tá fazendo Então para Tá Vai lá Baixa o aplicativo Deixa de conversa Deixa de chorar E vamos embora 293 alunos Agora ao vivo Vamos lá Pessoal Quando a gente Aqui já fez Os nossos observações Então Eu agora Vou Todo mundo deu print Eu quero que vocês Dêem print Porque eu não vou voltar Nessa tela aqui agora Tá Dá print nela aí E eu não sei Se eu vou deixar Essa tela ou não Então dá print Tá No conteúdo Tá Mas eu tô vendo aqui O que o Rodrigo Teve Está falando É só voltar Só voltar um pouquinho O vídeo que dá certo E é isso mesmo Rodrigo Você tá maravilhoso Você tá sabendo tudo É isso mesmo Tem Tranquilo até aqui Agora turma Vamos continuar Seguinte pessoal Depois de ter respondido Isso aqui pra vocês Agora nós vamos resolver O que de fato A gente quer Que são as questões Então Eu vou aqui agora Tá Vou aqui agora Apagar tudo Pagou Eita Pronto E agora Nós vamos Fazer as questões Beleza E aí turma Dentro dessas questões Eu peço atenção De vocês Pra primeira questão Primeira questão Tá falando assim Com a finalidade de garantir A utilização racional Dos recursos A partir da descentralização Administrativa O Distrito Federal Poderá propor ao Congresso Nacional A criação de regiões Administrativas Olha Se você errar um negócio Desse você merece a morte A menos Que você nunca tenha Estudado lei orgânica Do DF Aí Eu te dou o desconto Mas se você já é Professor substituto E errar uma questão dessa Não fale negócio desse Pé de mim Porque senão Dou na sua cara Brincadeira tá Vamos lá O que que é turma Aqui a gente tem que tomar Um certo cuidado Como é que faz Ou como é que é o processo De criação de uma região Administrativa A gente tem que lembrar disso Tá Pode criar O governo do Distrito Federal Pode criar uma região Administrativa Então eu vou colocar aqui No destaque Pra gente poder ter uma ideia De como é que isso funciona Tudo bem Então vamos lá Primeiro Coloca aí na tela pra gente Vamos falar O DF Pode criar uma região Administrativa Pode O que turma Pode o que Criar E também pode Turma O que Extinguir Criar Extinguir O que gente Uma Região Administrativa Tudo bem turma Então quando eu colocar Errar pra você Que é fora do DF Eu tô falando de que De região administrativa Beleza Tranquilos até aqui Muito bem Aí turma O que acontece Ele pode criar Extinguir Agora O único que tem Tá O único que tem O poder De iniciar Isso É o governador Tudo bem Então aqui Governador Inicie o processo Por que eu tô falando isso Turma Porque na prova Se ele falar assim Que E é Ato exclusivo dele Só quem pode Criar Ou extinguir Numa região Uma administrativa Quem pode Aí a iniciativa A iniciativa É do governador Eu vou até apagar A palavra que eu coloquei Assim Inícia Início Vou colocar aqui Iniciativa Porque fica melhor Pra gente E vocês vão guardar isso Então é o que eu vou colocar Pra gente Iniciativa Tudo bem Vamos colocar aqui Pra que a galera Possa acompanhar A iniciativa Eu tô falando isso Pra vocês Gente Porque isso já caiu Várias vezes em prova Tá E aí Uma galera Errou É Às vezes dá um erro Aqui Dá um tilt Aqui no meu tela Mas relaxa Que vai dar tudo certo Vamos lá Muito bem Vamos lá Beleza Vamos colocar aqui Imi A iniciativa De quem Iniciativa De criar E extinguir É do governador Iniciativa É ato privativo Dele Nenhum outro Pode fazer isso Tudo bem Fechado Temos que lembrar Que o Distrito Federal Hoje É composto De 33 Regiões Administrativas Bom Eu quero aqui Fazer uma observação Com os senhores Por quê Porque em virtude Da pandemia Isso ainda não aconteceu Mas tramita Dentro da Câmara Legislativa A criação De uma nova Região Administrativa Que será A 34ª Região Administrativa Tá Que fica lá Perto da região De Planaltina Tá E lá vai surgir A região administrativa Do Arapuanga Tá O Araponga Quer dizer Então Arapongas Então Muito provavelmente A gente tem que tomar cuidado Pra quando for fazer a prova Pra saber Se existem 33 ou 34 Isso vai depender Tá Daqui pra lá Se no transcorrer Da publicação Do nosso edital Surja Essa região Uma administrativa nova Tá bom E professor Como é que você sabe disso Porque Era um desejo Do governador Ibanez A criação de 3 Novas regiões Administrativas Quais são elas Vamos mencionar Aqui era Sol Nascente Arniqueiras E o Arapongas Tá Então a gente tem que ficar Ligado Porque quando for publicado O edital Aí eu tenho que me atualizar E aí vocês podem Perguntar pra mim Professor Criaram ou não criaram Arapongas E eu vou responder pra vocês Sem o menor problema Fica de boa Tranquilo Tá Sossega o coração Agora olha só Quando cria Dá pra criar Extinguir uma região Administrativa O que que precisa Necessita de uma maioria Absoluta Desculpa gente Eu não coloquei aqui pra vocês Precisa de que? De uma maioria Absoluta Maioria absoluta de onde? Maioria absoluta Da CLDF Pra quem mora Fora do Distrito Federal CLDF é o que? Câmara Legislativa Do Distrito Federal Tudo bem? Tranquilo aqui Tranquilo? Tá Então isso aqui é importante E aqui turma Eu quero aproveitar A oportunidade Pra responder o Silvano O Silvano Tá me perguntando aqui Professor Já teve alguma Região Administrativa Que foi extinta? Olha Silvano E eu desconheço Tá E é muito difícil Você extinguir Uma região Administrativa Que já existe Por quê? Porque a população local Vai ficar extremamente incomodada Isso pode trazer Sérios problemas Tá Políticos Pra quem governa Essa cidade Teve esse desejo No governo Rolenberg Aqui em Brasília No último governo Que ele queria acabar Que ele queria acabar com algumas Regiões Administrativas Vou citar uma delas A Fercal Queria extinguir A região Administrativa Também Do Varjão E do Itapuã Tá E aí A galera Ficou ensandecida Por exemplo A galera do Fercal Não queria de jeito nenhum Tudo bem? Por quê? Porque é um pouco mais distante Ia ficar ligada Sobradinho Eles não queriam isso E não aconteceu De ser extinta A região Administrativa Da Fercal Tudo bem? Tranquilo até aqui O Itapuã O pessoal do Paranuá Não queria de jeito nenhum Que fosse Extinto o Itapuã Por quê? Porque o Itapuã Ia ficar dentro do Paranuá Tudo bem? Outra aqui Região Administrativa O Varjão A galera do Varjão Tava doido Que extinguiu esse meme Por quê? Porque o Varjão Ia virar Lago Norte E essa é uma piadinha interna Só pra quem é do Distrito Federal Nesse caso específico Todo mundo queria Por quê? Porque o cara ia mudar Do Varjão Pra mudar do Lago Norte Que é uma das regiões Administrativas aqui Do Distrito Federal Mais ricas Ok? E aí ele ia tirar onda Morava no Varjão Mas ia dizer Moro no Lago Norte Qual é o lugar do Lago Norte? Faz o balão e entra Porque tem um Lago Norte E tem um balão Que divide Rotatória Pra quem é fora do Distrito Federal Que divide O Lago Norte Do Varjão Então é só fazer O balão E você já tá no Varjão Então a galera Brinca muito com isso Então de fato Isso nunca aconteceu De serem extintos aqui Regiões administrativas Tá bom? E outra coisa Gente Essa iniciativa tem que ser respeitada É ato do governador Isso tá lá descrito No artigo 71 Parágrafo 1º Inciso 4º Da lei orgânica do DF Fechou até aqui Outra coisa A criação e extinção Precisa de maioria absoluta Tá? No artigo 13 E se criar Presta atenção Criando uma região Uma administrativa Automaticamente Será criado um conselho tutelar Isso é importante também Porque muita gente confunde Na hora da prova E eu gostaria de colocar isso Pra vocês aí No esqueminha da gente Olha só Só no caso de criação Tá turma? Criou O que acontece? Automaticamente Automaticamente É criado o que? Criado um conselho tutelar Tudo bem? Fechou até aqui? Guardem isso Porque isso é importante Fechou? Ó Tranquilos até aqui? Muito bom Vamos lá pessoal Fazendo suas anotações Temos 312 alunos agora Muito legal saber Que todos vocês estão aí E eu quero Nesse momento já pedir Pra que vocês continuem divulgando Nas redes dos senhores Tá? Que nós aí Estamos Com a nossa aula aí A Todo vapor Que eu não gostaria Que vocês perdessem Essa aula Tá? Bom gente Aí é o seguinte É Agora Eu quero que vocês Observem a questão Que foi aplicada aqui Pra gente O que foi aplicado Na questão? Olha só Tá dizendo aqui Com a finalidade de garantir A utilização racional Dos recursos A partir da descentralização Administrativa O Distrito Federal Poderá propor Ao Congresso Nacional A criação de região Administrativa Então o item Então o item tá errado Porque não tem proposição Ao Congresso Isso aqui vai ser proposto Quem? Turma Vai ser proposto Para a Câmara Legislativa Que poderá Criar Por meio de quê? De maioria Maioria absoluta Fechou? Bom, bom, bom Bom, aí agora Turma É porque tá dando Um deleizinho E aí eu quero saber Se vocês estão me acompanhando Porque é pra não dar ruim Né? Vamos lá Questão de número dois Todo mundo fechou aí? Questão de número dois Tá? É Questão de número dois Ah, outra coisa Quando eu coloco uma questão Pra você Você fica sempre preocupado Em resolver a questão A minha preocupação Não é resolver a questão A minha preocupação É Dar o gabarito da questão Senão você vai morrer do coração Mas mais do que isso Correlacionar Os atos Que podem cair De acordo com aquele item Que nós estamos Que nós estamos Estudando Fechado? Então vamos lá agora Para o item dois Tá? O item dois tá ali Dizendo o seguinte Vamos lá Em razão de todo o poder Em razão de todo o poder Emanar do povo Que exerce por meio De representantes eleitos E instrumentos Diretos do exercício Da soberania Independentemente Da edição De qualquer ato Legislativo A escolha do administrador Regional Dá-se-á Com participação popular Turma Esse item aqui Está errado Tá? E por que ele tá errado? Vou explicar pra vocês Olha só O que que diz o artigo décimo Parágrafo primeiro Da lei orgânica Ele fala assim A lei Disporá Sobre a participação popular A lei Disporá Sobre a participação popular Beleza até aqui? Então quem vai Definir a questão Da participação popular? Uma lei Fechado até aqui? Ótimo E é o seguinte A ausência dessa lei Não retira A participação popular Porque a participação popular Pode se dar de forma direta Ou indireta Mas precisa de lei De acordo com o que tá descrito Tá? Aí no texto ali Orgânico Agora o que que ficou errado aqui? Tá aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui ele falou Independe de qualquer Ato Legislativo Errado Ele o que? O que que diz a lei? Lei de explorar Sobre a participação popular Então no artigo 10 Parágrafo primeiro Diz o que? A lei de explorar Sobre a participação popular Tudo bem? Lei de explorar Sobre a participação popular Tá bom? Então depende De ato Legislativo Tá bom? Ele tá dizendo aqui Que independe Da edição Depende da edição Tá bom? Então o item ficou Errado aí E agora eu quero que vocês Fiquem atentos Porque muita gente Errou esse dispositivo Na hora da prova Tá? Muito bom Vamos para a próxima questão Todo mundo fazendo Suas observações Estou acompanhando aqui Tá? Pra gente continuar Muito bem Bom Aí o que que diz a questão De número 3 Vamos lá O que que tá dizendo aí? Gente Ele diz aqui O acesso a cargos públicos Efetivos E a empregados públicos Depende de aprovação Em concurso público Que será dispensado Para ocupantes De cargos em comissão E para escolha Dos atos Ou E para escolha Dos designados Para o exercício De função de confiança Essa questão Estaria correta Ou estaria errado? E aí? E aí? O que que vocês Marcariam nessa? O que que vocês Marcariam nessa? Eu tô vendo aqui A galera colocando Errado, correto, correto, correto Errado, correto Vamos lá Seguinte pessoal Essa questão aqui Precisa que eu escreva Aqui um pouquinho Já escreveram isso aqui Guardaram isso aqui Muito bom Porque agora eu vou Fazer as anotações aqui Vamos lá Sobre a questão de número 3 Vou fazer as minhas observações Aqui com os senhores Tudo bem? Vamos lá Seguinte Ele fala aí pra gente assim Aqui Gente Sobre servidores públicos Existe a função De confiança Fechado? A função de confiança Tá Ela será ocupada Por um servidor efetivo Servidor efetivo Tá bem? Perfeito Procura até aqui Ótimo E aí, turma Essa função de confiança É um cargo o que? Exclusivo Beleza? Então é exclusivo De servidor o que? Efetivo Beleza E aí, turma Tá Aqui tem o seguinte Aqui eu tenho Um cargo em comissão Quem ocupa o cargo Em comissão? Um servidor de Carreira Tranquilo? E aí, turma Os cargos em comissão Serão ocupados Por servidores De carreira Tá Pelo menos Que é um percentual Pelo menos Pelo menos 50% Dos cargos em comissão Serão ocupados Por servidores de carreira Essa é a regra Tranquilo até aqui? Bom, turma Então o pessoal vai dizer Ah, professor Tá certo Mas presta atenção No que ele está dizendo aqui Olha só o que ele está falando Isso é importante Desculpa Ah, droga Vamos lá Vamos aqui comigo Pra vocês entenderem melhor Opa Saiu aqui Mas eu vou voltar Calma, calma Deu um tilt aqui Mas já volto Bora, bora Voltou Pronto 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 Voltou O que que eu quero Que vocês guardem aqui Olha só Ai, droga Deu um Ah, droga 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 Pera aí, gente Eu estou apanhando aqui Estou apanhando aqui Para o tablet Mas vai dar bom Vai dar bom Beleza Vamos Oh, meu senhor Calma aí, galera Que eu vou dar conta Ai, meu Deus Quando Isso aqui é coisa Gente, sabe de quem Isso aqui é coisa Do inimigo Querendo atrapalhar a gente Mas a gente é forte A gente não vai desistir, não Vai desistir nada Vai desistir nada Porra Não quer passar, não, é? Beleza Vamos lá Pera aí Opa Opa Ele de vez Ele de vez Dá uns Travo aqui Mas vai dar certo Vai dar certo Que Deus é grande Pronto Olha aqui Vamos colocar aqui Para poder entender Primeiro Desculpem, senhores Me desculpem Me desculpem Eu vou organizar Isso aqui primeiro Vamos lá Eu estava explicando A questão 3 Mas a gente tem que colocar aqui Que está errado Que não é propor ao Congresso Nacional Então está errado Deixa eu colocar aqui Senão o nego vai ficar doido comigo Tá 2 A gente tem que lembrar aqui Que O item também aqui Está Errado Porque diz que independe De edição de qualquer ato E a gente sabe que depende De lei Não está errado E aí vem a questão De número 3 Olha só O acesso A cargos públicos Efetivos E a empregos públicos Depende De aprovação em concurso Beleza Tranquilo Que será Dispensado Que será Dispensado Será dispensado Para Ocupante de cargo Em comissão Para escolha de Designados Para ocupar o que? Para ocupar uma Função De confiança Tá Como é que é isso aqui Turma Vou colocar aqui um exemplo Para vocês entenderem Como é que fica melhor isso aqui Aqui Vamos lá Presta atenção Eu tenho aqui Uma Função De confiança E aí eu tenho Cargo público Cargo público O cargo público Vou dar um exemplo aqui Para vocês É de delegado Certo? Para ser delegado Ele precisa ser aprovado Em concurso Público Não existe a função De delegado Sem o que? Concurso público Fechado? Então olha só Aqui nesse caso específico Que eu estou falando com vocês Eu estou dizendo o seguinte Olha Vamos lá Eu estou dizendo aqui Para tu O cargo público O cargo público O cargo público Precisa de concurso público Beleza Agora olha só Vamos pegar esse caso aqui Do delegado Ele já aprovado Beleza? Tá Aí é o seguinte Turma Eu tenho uma função De confiança Tudo bem? A função de confiança É o que? É o de diretor Diretor Geral Geral Da PCDF Fechou? Pessoal Para ser diretor Geral da Polícia Civil Do Distrito Federal Ele tem que fazer Concurso público? Não Ele não precisa Fazer concurso público O que ele precisa? Ele precisa ser Escolhido Pelo governador Ele precisa ser Escolhido pelo governador E não Fazer concurso público Entendeu? Então aqui Nesse caso Olha só O que ele está dizendo Aqui Ele tem que ser o que? Designado Ele tem que ser o que? Designado Ele tem que ser o que? Escolhido Então nesse caso aqui Turma Nesse caso aqui Dispensa concurso público? Nesse caso dispensa Para quem Trabalha em escola pública Fica mais fácil Vocês como temporários Agora vão conseguir visualizar A seguinte situação Para ocupar O cargo público De professor É necessário Ser aprovado Em concurso público Fechado até aqui? Agora Para ocupar A função De confiança De diretor Da escola Ele precisa ser o que? Designado Na verdade Nem é designado Né turma Porque lá A lei de gestão escolar Vai dizer que tem que ser o que? Por meio de uma eleição Mas é mais ou menos A mesma coisa Tá ok? Por que? Dispensa concurso público Dispensa 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 E é isso Todo mundo entendeu agora? Então a questão De número 3 Está correta A questão de número 3 Está correta Dispensa o concurso público Quando for para nomear O designado Que irá ocupar A função de confiança Ou cargo em comissão Para esse dispensa Não precisa ter aprovação Em concurso público Fechado? Todo mundo entendeu? Tá? Muita gente erra Esse dispositivo aqui Igual a Polo Errou E é por conta disso Tá? E eu quero que vocês Tomem cuidado Porque isso é um peguinha Constante Assim Comum Em prova de concurso público Tá? E vocês tem que tomar A devida atenção aí Tá? Vamos lá Beleza Questão de número 4 Vamos colocar aqui agora Para vocês Vamos embora Tá? Vamos lá Seguinte 4 Segundo as leis eleitorais Os inelegíveis Não podem ser designados Para o exercício de função De confiança Ou para ocuparem cargos Em comissão Salvo Neste último caso Os cargos de natureza especial Turma Olha só Para ser nomeado Administrador regional Do Distrito Federal Administrador de uma região Administrativa do Distrito Federal Administrador regional Ou para ocupar Função de confiança Ou cargo em comissão Ele não poderá ser o que? Inelegível E isso se aplica Para todos Inclusive para Os cargos de natureza especial Aqui a questão está o que? Errado E por que que tá errado? Olha aqui que no final Ele fala assim ó Olha aqui que ele falou Neste caso aqui Turma Presta atenção Salvo neste último caso Os cargos designados De natureza especial Não, não Incluindo os de natureza especial Também não poderão ser o que? Inelegíveis Também não poderão ser Inelegíveis Tudo bem? Então nesse caso aqui Está o que? Está errado O item está errado E eu tô vendo uma galera Errando o dispositivo aqui Tá turma? Tá? Ó Questão 1 Errado Questão 2 Aqui está errado Questão 3 Está correta E a questão 4 Está errado Tudo bem? Tudo bem? Bora, vamos lá Pronto Fechou aqui Ah, deixa eu colocar aqui Que eu não coloquei pra vocês Eu não coloquei Deixa eu colocar aqui Pronto Tá aí 1 Errado 2 Errado 3 Correto 4 Errado Fechado? Muito bem Fechado Olha gente Eu vou dizer uma coisa Bem sério pra vocês Que estão aí no bate papo Ficam perguntando sempre Se vai ficar disponível Se tem material Eu não vou responder vocês Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque enquanto você está perguntando aí Você está perdendo a oportunidade De estar estudando Tá? Então não vou te responder não Tranquilo? Tá? Tenta a sorte Amanhã entra aí Se tiver, beleza Olha só É gente Tá? Porque o que acontece? Você perde um tempo precioso Primeiro Você sabe que agora tem a prova Segundo Você está em casa Terceiro Você tem acesso à internet Quatro Você pode estudar E aí você o que? Fica se preocupando com outras coisas Velho Foca na aula Velho Foca na aula Beleza? Tamo junto? Pessoal aqui ó Quero fazer uma observação com os senhores Uma observação importante Que a nossa banca examinadora Pode cobrar na prova Acerca desse tema aí Que nós falamos sobre ineligibilidade Surgiu uma emenda ali Orgânica do DF agora E a emenda ali orgânica do DF diz o seguinte Vamos lá Vamos lá Nós temos aqui uma emenda ali orgânica Que é importante a gente estar estudando Que é o seguinte É sobre o aspecto de mudança no texto da lei orgânica E eu quero muito fazer essa observação com os senhores Porque na prova A tendência natural da banca É cobrar justamente aquilo que é novidade Então o que acontece Quem estudou para o último certame de 2018 Para professor temporário Vai observar que a lei orgânica sofreu diversas alterações Volta em meio um aluno meu me pergunta Professor Eu tenho o seu livro aquele amarelinho Da capinha amarela Ele não está mais agora Quer dizer Eu posso continuar estudando por ele Eu falo Olha Você tem que utilizar as emendas Porque nós tivemos várias mudanças Então turma O que eu costumo dizer para vocês A banca Quadrics É uma banca que ela é quase assim Meio que Obcecada Pelas emendas Então Nisso a gente tem que estar Na ponta da língua Porque se não souber Ele vai cobrar E a gente vai errar Tudo bem Então você tem que estar atento Para não errar na hora da prova Sobre esse dispositivo E aí A emenda lei orgânica Fala sobre o seguinte Vamos lá Vou colocar aqui na frente Aqui para a gente Vamos colocar O que ele diz aqui A emenda lei orgânica Vou até colocar o número aqui da emenda Porque o cara vai para a prova E depois erra tudo Então Aqui a emenda diz o seguinte Que O indicado para ocupar Função de confiança Ou carga em comissão Indicado para ocupar Função de confiança Ou carga em comissão A emenda é de número 113 Ih, caiu um comentamento aqui Vamos lá A emenda lei orgânica De número 113 Beleza? O que que diz a emenda lei orgânica De número 113? Presta atenção De 113 Ela diz assim Presta atenção aqui Que o indicado Para ocupar Função de confiança Ou cargo em comissão Não poderá Não poderá Não poderá O que que não poderá? Ser inelegível Ser inelegível Tá? E além disso Ele não poderá o que, turma? Ter Cometido Crime Contra O estatuto da criança E do adolescente Estatuto Do idoso E A lei Maria da Penha Ele não pode ter cometido Ele não pode ter cometido isso Tudo bem? E tem mais, gente A emenda diz o seguinte Que essa Indicação Não poderá ocorrer Por Oito anos Após o cumprimento Da pena Ou seja Se ele foi Por exemplo Se ele foi condenado Por um crime Que ele cometeu Contra o ECA Maus tratos Vamos imaginar lá Que ele foi condenado Por três anos Quanto tempo Ele ficará Impedido De ser indicado Para ocupar Uma função de confiança Ou cargo em comissão? Onze anos Por que onze, professor? Não eram oito? É São oito Mas após o cumprimento Da pena Ou seja Eu tenho os três Da pena Mais os oito Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Tamo juntos? Deixa eu ver se a galera Que tá dando aqui Um retorno Pra poder Dizer se entendeu ou não Vai aí dando já O teu print aí Tá? Vai dando o teu print aí A Jennifer Tá falando aqui pra mim Professor Isso serve também Pro conselheiro tutelar Sim, só que isso Não tá no texto Da lei orgânica Presta atenção Jennifer Essa Tá? Essa previsão Legislativa Não consta no texto Da lei orgânica Do DF Então Qual é meu medo aqui Jennifer? Você que tá estudando Ele fala assim Segundo a lei orgânica Do DF O indicado Para ser conselheiro tutelar Não poderá Ter cometido crime Contra o ECA O Estatuto do Idoso A Lei Maria da Penha E ele Não poderá Ser indicado Ao cargo Tá? Por Oito anos Após o cumprimento Da pena E o item vai estar o que? Errado Por que que tá errado? Professor Tá no ECA Porque tá no ECA Universo Todas essas bancas Adoram indagar Sobre a perspectiva Da literalidade Da lei Guardou Jennifer Que tá aí Conversando comigo Que eu quero ver Se ela conseguiu aqui Milena Tá confusa Com a questão Dos oito anos Precisa ficar confusa Não Vou desenhar Quando confunde A gente desenha Tem problema não Vamos imaginar Aqui Vamos lá Vamos imaginar O que é o caso Caso do menino Miguel Tranquilo? Caso do menino Miguel Abandono de incapaz Vamos lá Não foi abandono? Beleza Vamos imaginar Que ela foi condenada Pelo ECA Tranquilo até aqui? Quanto tempo? Cinco anos Beleza Ela não é esposa Do prefeito? Beleza O prefeito quer nomear A mulher Pra ser secretária Lá em Tamadaré Secretária municipal Tá ok? Por quanto tempo? Vamos imaginar Que essa lei Aplicasse pra lá Por quanto tempo O prefeito Não poderia fazer isso? Ele não Ele poderia Ele ficaria impedido De nomear a esposa Por Oito anos Após o cumprimento Da pena Só que aí Presta atenção Filhota Quanto tempo É o tempo Da pena? Cinco anos Mais os oito Vão dar quanto? Então vamos lá Se você não sabe né Nove, dez, onze, doze, treze Então vou dar os treze anos Fechou? Ficou clara agora Galera? Tá? Ficou clara agora? Ficou? Deixa eu ver se a galera Conseguiu entender aqui Eu quero aqui Que a galera participe Tá? Deixa eu ver se agora A galera entendeu Tinha uma aluna Que me perguntou Ah é a Milena Milena Conseguiu entender agora? Quero ver se você Conseguiu entender agora Fechou? Cadê Milena? Se participe aí Tá? Vamos lá Gente, trezentos e dez Alunos comigo na madruga Porra, tá legal hein? Fechou? Show, show Ela não se manifestou A Milena viu? Acho que ela ficou nervosa Ah sim, ótimo Beleza Então agora Nós vamos pra questão De número cinco Beleza pessoal? Questão de número cinco E aí Vamos lá Questão de número cinco Fala aí pra gente Conforme o entendimento Do Supremo Tribunal Federal O Distrito Federal É uma unidade Federativa De compostura singular E com quanto Submetido a regime Constitucional Diferenciado Está bem mais próximo Da estruturação De estados membros Que a arquitetura Constitucional Dos municípios Com base Nessa informação E nas Normas Sobre a organização Dos poderes Julgue os itens A seguir Lembra que eu comentei Com vocês Sobre a questão Dos poderes Dos poderes Do Distrito Federal Tá lá no título três Isso é algo que tem Constantemente Sendo cobrado Pela Quadrics Eu lembro até hoje Quando eu estava Dando aula pros meninos Lá de Numa região administrativa Aqui de Brasília Chamada Polanaltina Tá É Polanaltina Que é a região Administrativa Mais antiga Do DF Que era O município De Goiás E hoje É uma região Administrativa Do Distrito Federal Tá A gente aqui Invariavelmente Vai misturar Com a história Do DF Mas não tem problema Aliás Isso é algo Que você precisa saber Existem duas Regiões administrativas Que eram municípios Do Goiás E passaram Passaram a ser Regiões administrativas Do DF Planaltina Planaltina É aí A região administrativa Que lidera o setor Primário Primário da economia Federal Tem uma tradicional festa Chamada Festa do Morango E aí Quem é Raiz mesmo Já foi Na festa do morango Comer um moranguinho E curtir um pessoal E se pegar com o povo lá também Que é uma festa Bem tradicional Né Tranquilos Gente Seguinte É Aqui Como vocês estão Acompanhando comigo A gente tem aqui Essa possibilidade O que eu tô falando Pra vocês Eu tô falando isso aqui Por quê? Olha só Que bacana O que nós vamos falar agora Aqui Vamos lá Então O DF Dentro dessa estrutura Tá De estado Que ele parece mais com estado Né Ele fala o seguinte pra gente O poder judiciário E o ministério público do DF adão São organizados e mantidos Pela União Aí turma Eu quero fazer aqui Uma observação com os senhores Vou fazer algo Que eu nunca fiz Nas minhas Aulas presenciais E eu quero Ver se de repente A gente consegue Entender melhor A questão Do Do DF Tá Gente Eu tenho aqui A nossa querida República Federativa Do Brasil A República Federativa do Brasil A República Federativa do Brasil Ela é dividida Em Estados Estados E Municípios E nós também temos aqui No meio Tá O Distrito Federal Bom Vou colocar aqui O DF Beleza? Estados Turma Os Estados Possuem Poder Executivo Executivo Legislativo Judiciário Fechou? Estados Possuem Estados Possuem Constituições Estaduais Fechado até aqui? Muito bem Aí, turma Nós temos Os municípios Os municípios Né? Sua estrutura Possuem poder Executivo E Legislativo Fechado? Aí, turma O poder Executivo Dentro Dos estados Ele será Conduzido Pelo Governador É quem conduz isso E O Legislativo Será Conduzido Pela Assembleia Legislativa Fechou? Bom E aí Os municípios Então Não possuem O poder Judiciário Por quê? Porque os municípios Estão dentro das Estruturas dos estados Logo Por estar dentro Da estrutura Dos estados Nós não teremos A figura Do poder Judiciário Para Os municípios Fechado até aqui? Muito bem Agora vamos aqui Quem conduz O poder Executivo Nos municípios? Os prefeitos Tudo bem? Bom E aí, turma Presta atenção Os estados São divididos E organizados Em municípios Os municípios Não se dividem Nada Mas a gente conhece O tal dos Distritos Tá? O executivo É conduzido Pelos prefeitos E o legislativo É conduzido Pela Câmara Câmara Dos Vereadores Beleza? Dos vereadores Tá? Agora Vamos lá Olha o distrito Federal O distrito Federal Nem é uma coisa Nem é outra Gente Mas olha lá Vamos lá O DF Tem poder Executivo Tem poder Executivo E Legislativo Legislativo Bom, turma O poder Judiciário Do DF Ele compete A União Então a União É quem cuida Do poder Judiciário Beleza Eu já respondi A questão Mas eu não quero Aqui ficar apenas Restrito A responder A questão Eu quero que você Possa ter uma visão Mais ampla E visualizar O que de fato O Distrito Federal É Beleza? Então olha só O DF Então tem dois poderes Executivo E Legislativo O Executivo O Executivo O Executivo Deixa eu ver aqui Opa O Executivo Será conduzido Pelo Governador Fechado? O Legislativo Olha que interessante Turma Olha que interessante O Legislativo Do Distrito Federal Ele será Conduzido Opa Desculpa Pensei que estava aqui Na tela pra vocês Vamos lá Então é o Executivo Tem o Governador E o Legislativo O Legislativo Do Distrito Federal Ai que droga O Legislativo Do Distrito Federal É a Câmara Ó Câmara Legislativa Que não tem Aqui é um deputado Aqui é um deputado Estadual Tá Aqui é um Vereador Aqui é um deputado Distrital Ele é todo Diferente O Distrito Federal Né gente O DF Ele será Conduzido Por uma Lei Orgânica Então O que que a gente tem A gente tem um DF Com uma particularidade Diferente dos demais entes É o que nós chamamos É um cruzamento É uma mudança É uma Né Uma Ali Uma Entre os dois Né Uma mudança Entre os dois Eu costumo dizer o seguinte Nas minhas aulas presenciais Tá Eu costumo dizer o seguinte Pessoal Vamos imaginar o seguinte Que os estados Os estados São rapazes Tá E os municípios São meninas Estados Rapazes Municípios Meninas E o DF É um hermafrodita É uma mistura Dos dois Tá É um hermafrodita Tem as duas competências Tranquilo até aqui Então O DF Poderia ser quem Assim Pra quem é mais antigo Roberta Close Tá Ele é uma hermafrodita Ele é uma mistura Dos dois Tranquilo Ele não se encaixa Nos dois parâmetros Ele é Uma entidade Segundo o CESP Anômala Ele é uma entidade Tá Segundo É Bancas Menores De menor expressão Uma entidade Híbrida Ou Segundo José Afonso da Silva Uma entidade Sui Gêneris Ficou claro Para os senhores? Vou colocar essas observações O DF Então pode ser denominado Como uma entidade É tudo sinônimo Tá Anômala Híbrida Tá Híbrida Ou Sui Gêneris Gêneris Tranquilo até aqui? Então o Distrito Federal Não possui poder judiciário Vocês podem dizer assim A UDEP é Roberta Close? É Acabou Tranquilo Aí eu te pergunto Isso dói? Não Agora é claro Que isso aqui Gente É uma forma que a gente tá fazendo Pra quê? Pra facilitar o seu estudo Pra ficar mais simples Você poder estudar conhecimentos pedagógicos Estudar a língua A língua portuguesa Né? Você estudar as outras disciplinas Mas é bem tranquilo isso aqui até aqui Fechado? Bom Agora eu quero fazer uma observação com os senhores Aqui na questão mesmo Vamos lá pra questão Que a gente já respondeu, né? A questão diz o que aqui pra gente? A questão tá dizendo aqui que Vamos lá São organizados e mantidos pela União Tá? O Poder Judiciário E o Ministério Público do DF São organizados e mantidos pela União Verdadeiro Item verdadeiro Correto Correto Agora gente Vamos prestar atenção Em uma observação Que eu vou fazer aqui com os senhores Qual é a observação? É o seguinte, turma Emenda Constitucional De número 69 Tá? O número da sacanagem Tá? O que que diz a emenda constitucional De número 69? Ele diz o seguinte Que a Defensoria Pública A Defensoria Pública Do DF É competência do Distrito Federal É competência do Distrito Federal E onde tá isso? Lá no artigo 114 da Lei Orgânica do DF E possui autonomia política e administrativa Fechado? Tá? Eu tenho alguns alunos aqui pedindo pra poder É... É... Ver aqui o lado Não gente Isso aqui Tudo que eu tô colocando pra vocês Que eu coloquei aqui nesse mapa Aqui ó Tudo que eu coloquei aqui pra vocês Tá? É... Nesse rascunho aqui São dispositivos da Constituição Federal Esse aqui são todos os dispositivos da Constituição Federal Agora Esse aqui que eu coloquei pra vocês Tá aqui no artigo 114 da Lei Orgânica do DF Fechado? Tranquilo? E esse dispositivo aqui É a resposta que nós temos lá no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal São poderes do Distrito Federal Tá? Poder Executivo e o Poder Legislativo Fechou? Tudo tranquilo até aqui? Tem uma galera querendo tirar um print aqui Dá um print Então quer tirar um print aí Dá um print nesse negócio Tá? Tá bom? Aí olha só, turma A pergunta que o Lucas Guedes tá fazendo aqui pra mim é o seguinte O Lucas Guedes mandou a pergunta aqui durante a nossa aula Falando o seguinte Professor O TJ se enquadra onde? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Filho Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Pertence ao Poder Executivo? Não Pertence ao Poder Legislativo? Também não Pertence a quem? Ao Poder Judiciário Então quem organiza e mantém o Tribunal de Justiça do Distrito Federal? A União Porque eu falei pra vocês que compete a União Tanto é que os servidores que trabalham lá no TJDFT serão regidos pela Lei 8.112 Que é o regime jurídico único a ser aplicado aos servidores da União Tudo bem? Servidores aí federais Tranquilo? Todo mundo aí comigo? Todo mundo aí comigo? Fechado? Poxa gente, eu tô feliz Tendo 320 alunos Legal, legal Tá? Sabe o que eu fico mais feliz ainda, gente? É o seguinte É... E aí eu quero que vocês guardem bem Depois Não seja aquele cara mongonzão Pega tudo que você estudou agora E depois vai lá no grupo do WhatsApp E joga tudo que você queria lá Não, pô Faz isso não Cada um é responsável pela sua aprovação É que nem a Bíblia diz lá, ó Cada um é responsável pela sua salvação Então não adianta você fazer isso Sabe por quê? Quando você faz isso Você permite que um cara que tá de vida boa Agora dormindo nesse horário Tá? Venha depois Estudar de forma tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tá? E você que fez todos os seus sacrifícios Coloque isso pra perder E em regra os alunos cometem muito esse erro Que estão estudando pra concurso público Em especial qualquer concurso O que que é? Se apegam aos específicos Se matam de estudar os específicos E erra a parte básica E é aí onde faz a grande diferença Quer um exemplo? Prova pra vocês Que vai fazer uma grande diferença A disciplina pra vocês Que vai fazer uma grande diferença Será a língua portuguesa Por quê? Ah, eu sou professor Domino a língua portuguesa Eu sei onde tá a crase Eu sei onde está o sujeito oculto Né? Eu sei onde está O complemento adverbial Pois bem Quando vai pra prova Prova de concurso público Não é o que você estuda É diferente A forma de cobrança e tudo mais Aí faz o que? Taca-lhe pau Na cabeça do candidato Por quê? Porque ele não entendeu Como é que é a forma Que a banca examinadora conduz Como é que é a forma Que a banca examinadora cobra E aí Por menosprezar a parte básica Fica de fora em concurso público É muito comum O aluno fechar a parte específica E abrir mão Da parte aí comum Tá? Fechado até aqui? Bom Vamos lá Seguinte Vamos lá Fechamos aqui Vamos faltar a questão de número seis Questão de número seis Eu vou responder aqui Eu vou colocar aqui pra vocês Questão de número seis Mas pra que responder a questão de número seis? Pra responder a questão de número seis É o seguinte Vamos lá Questão de número seis Diz Tem que voltar aqui Os deputados estritais Como mecanismo Como mecanismo de garantia de liberdade Para o exercício de suas atribuições A partir da posse Possui Entre outras prerrogativas Tá? O fórum por prerrogativa De função Perante o Tribunal de Justiça Dos Territórios Né? Então perante o Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e Territórios Bom Esse dispositivo aqui A gente tem que conversar sobre ele Tá? E tomar um certo cuidado Tá bom? Então é o seguinte Vamos lá Vamos pra gente poder responder aqui Existe, turma Os deputados estritais gozam de Todo deputado estrital goza de Imunidade parlamentar E ó Quadrics gosta de cobrar sobre esse tema Tá? Cobrou em 2018 E cobrou em 2016 Tá? E aqui eu vou voltar pra nossa Pro nosso texto Você tá vendo aqui, né? Que tem aqui aula de bar, né? Tá? E aí eu quero comentar só uma coisinha com vocês Gente, é o seguinte A live da aula de bar, né? A live de bar Vai acontecer no dia 13 agora A partir das 13 horas Tá? Vai ter professor Rodrigo Francelino Com lei orgânica do DF Vai ter professora Suzere Viluso com lei complementar 840 Vai ter professora Fabiana Lagar com conhecimentos pedagógicos Madalena Coate com conhecimentos pedagógicos Leandro Gabriel com conhecimentos pedagógicos E ainda vamos ter língua portuguesa com o grande Fernando Pestana Hoje o autor que mais vende gramática para concursos públicos E fiquem ligados porque amanhã, que será quarta-feira Nós vamos ter então um grande sorteio na minha página Tá? Com a gramática do Pestana Você só precisa seguir as regras do sorteio Eu vou colocá-la no meu perfil Você só precisa Só precisa participar lá, curtir e tal E vai estar participando do sorteio da gramática do Fernando Pestana Custa R$199,00, gente Olha só que presentão, tá? E aí o sorteio vai ser realizado durante a live de bar É isso mesmo Então a live de bar está repleta de sorteios que vocês poderão participar Então além de estudar a gente ainda vai ter a possibilidade de ganhar prêmios Tá bom? Então pra quem não me segue nas redes sociais Fique atento lá no Instagram É arroba Rodrigo Francelino, beleza? E ó, eu tô aqui justamente pra falar o seguinte pra vocês Esse QR Code aqui, ó, que tá aqui pra vocês É uma inovação justamente porque Eu estou lançando aqui O QR Code pra arrecadar Os alimentos que serão destinados para a live de bar A live de bar vai ser uma live onde nós teremos a possibilidade, tá? De assistir a várias aulas no estilo ali das lives dos sertanejos, né? Dos cantores dos sertanejos, dos cantores de pagode E dentro dessa live, além de muito conhecimento, material didático gratuito Pra quem tá estudando pra concurso público só com fera, tá? A gente ainda vai ter a oportunidade de ajudar alguém Esse aqui, então, é o QR Code Se você agora pegar e colocar seu QR Code aí Ele vai ser destinado pra uma conta Por enquanto, é só as contas do Banco do Brasil, beleza? E você pode fazer uma doação de qualquer valor Nós vamos pegar esses valores E vamos converter tudo em cestas básicas Tudo bem? Cestas básicas Pode ser um real, dois reais, três reais, quatro Só um pouquinho mais, tá? Dez reais, vinte reais O valor que você puder doar Aliás, imagina quanto seria uma aula dessas Se você tivesse que pagar presencialmente Daí dá pra você ter uma ideia de quanto Os meninos podem receber Por meio da sua doação Então a gente vai aqui Disponibilizando agora Quem quiser fazer sua doação já pode doar Eu ficaria muito agradecido E é por essa razão aqui Que eu vou deixar disponível essa live Porque aqui a gente tem um objetivo de ajudar alguém Então eu quero que você coloque aqui E faça sua doação Gente, livre e espontânea vontade, tá? Cesta básica que a gente fez Uma cesta enorme com diversos produtos Tem arroz de cinco quilos Açúcar de dois quilos Feijão, óleo Tem papel higiênico Extrato de tomate Tem macarrão, biscoito Tem mais o que, meu Deus do céu Que eu tô tentando lembrar Tem óleo Tem... Ah, principalmente por conta do coronavírus, né? Nós temos água sanitária Detergentes Sabonetes Por quê? Porque isso é tudo pra questão da higiene pessoal E também da limpeza do local Então eu fiz questão de colocar Esses produtos em regra Não vem a cesta básica Me deu um trabalho da porra Montar essa cesta básica E nós conseguimos produzir uma cesta básica Que ficou ali, ó, turma No valor Agora amanhã que eu vou ter a certeza Mas tá entre cinquenta e cinquenta e cinco reais Eu acho que vai ficar cinquenta reais, tá? Então se você quiser doar, por exemplo, uma cesta Se você puder Cinquenta reais é o valor Você vai tá doando uma cesta, tá? Mas se você não puder Só puder doar cinco reais Velho Vai fazer diferença Acredite nisso que eu estou falando Chama todo mundo Sábado É um grande ato de solidariedade Que a gente vai promover Em pró do próximo Beleza? Agora que eu já fiz E já falei sobre isso Tá? Bom, eu não vou colocar o gabarito não Tá, Rayane? Se você quiser depois Você volta e assiste, beleza? Assim eu posso todo mundo assistir a aula Tem que assistir a aula Vocês querem moleza Tá? Quer moleza? Senta no pudim Tá? Não, gente A gente tem que ralar Por quê? Porque eu te dou e de repente Passar o gabarito pra vocês Não adianta Por quê? Vocês estão vendo que em várias questões Eu dou o gabarito Mas falo de vários outros artigos E é exatamente isso que eu quero que vocês estudem Beleza? Fechou? Então vamos lá Pode ser idiota o professor Quando ele faz isso Mas é pelo seu bem Bom, imunidade parlamentar Cabe a quem? Ao deputado central E quando começa essa iniciativa Essa imunidade parlamentar De acordo com a lei orgânica do DEF Com a diplomação Tá? Então aqui, ó A imunidade parlamentar Começa com a diplomação Com a diplomação, então Inicia-se com o quê? A imunidade parlamentar Tudo bem até aqui? Então eu vou colocar aqui na prova Ah, gente Eu coloquei, não coloquei Então a diplomação gera o quê? Imunidade parlamentar Tudo bem? E a imunidade parlamentar Ela pode ser dividida em Imunidade material E a imunidade formal E a imunidade formal Fechado? Então aqui, primeiro Eu vou dividir o momento com vocês Vamos lá? Dividir tudo? Vamos apagar aqui tudo Então nós temos aqui A diplomação Vamos colocar aqui Pronto Nós temos a diplomação E com a diplomação Diplomação, turma É um ato que antecede a posse Tá? É um ato que antecede a posse Tranquilo? Então com a diplomação Eu gostaria agora que vocês não copiassem E só ficassem atentos Só que eu vou colocar aqui pra vocês Tá? Surge, então A imunidade parlamentar Muito bem A imunidade parlamentar Como eu disse pra vocês Ela se divide em material E imunidade Ai, droga Imunidade material E a imunidade Formal A imunidade material Serve pra Aspectos No âmbito civil E no âmbito penal Para que? Para votos Opiniões E palavras Fechou? Votos, opiniões e Palavras Fichado? Tá? Aí o seguinte, turma Vamos lá Vamos seguir Vamos lá Depois disso aqui, turma É... Então aqui a gente já respondeu Por que o item tá errado, né? Segundo essa questão Tá? Segundo essa questão Aqui a questão tá errada Por quê? Porque ele disse que é a partir da posse Fechou? Tá? Agora vamos Beleza Quero falar sobre mais Quero falar sobre outras coisas Por quê? Porque a banca Quadrics Cobrou em 2016 Algo relacionado A imunidade formal Tudo bem? E a imunidade formal Ela precisa de uma atenção melhor E eu vou colocar embaixo A imunidade formal Pra gente poder visualizar Como é que ela acontece Então é o seguinte, turma Ah, vou colocar aqui Vamos lá Vou colocar aqui a formal, tá? A formal, turma A formal, turma Se divide em Prisional Prisional E Processual Tudo bem? Na prisional, turma Tá? Na prisional O que que nós temos? A banca É direito do deputado Na prisional Tá? E dizer o seguinte Que o deputado Não pode ser preso Em flagrante Presta atenção A regra, tá? Deputado distrital Não pode ser preso Em flagrante Qual é a regra? Deputado distrital Não pode ser preso Em flagrante Salvo Por crime Inafiançável Salvo Por crime o que? Inafiançável Tranquilo até aqui? Tá Então vamos imaginar O seguinte, turma Vamos imaginar Que tem uma banca Tá? Do jogo do bicho Já jogaram no bicho? Nunca jogaram no bicho? Joguei já no bicho, tá? Tinha um jogo do bicho Perto do Da católica Quando eu era Menor de idade Olha só Só fiz merda, né? E aí eu jogava lá no bicho Na esperança de ganhar alguma coisa Mas nunca ganhava nada Eu nem sabia O que que tava jogando Mas eu queria Me sentia, né? Lá no centro de Itaguatica Lá perto do vago Que tinha A gente ia lá E jogava no bicho Aí olha só Presta atenção Vamos imaginar Que lá Nesse dia que eu tô jogando no bicho Chega um deputado distrital E também está Jogando no bicho Chega a polícia e fala Tá todo mundo preso Tá todo mundo preso mesmo? Não Como assim? Não foi flagrante? Pegando dinheiro Jogando? Sim Mas aqui Era algo Que era uma contravenção E por não ser um crime Inafiançável Tudo bem? O deputado não poderia ser preso Então a regra é que o deputado distrital Não pode ser preso Salvo Exceto Apenas Se for por um crime O que? Inafiançável Me dá um exemplo, professor A polícia é acionada Dentro de um condomínio Porque os vizinhos escutam O deputado batendo na esposa Polícia chegou lá Tá lá o deputado batendo na esposa Segundo a lei Maria da Penha Crime inafiançável Esteja preso Agora sim Mas presta atenção A regra é que ele não pode ser preso em flagrante Salvo Por crime inafiançável Bater mulher É aí no caso Um crime inafiançável Com mulher Não se bate nem com ramalete de flores Gostou? Então Aqui Nós temos que lembrar disso Vamos colocar aqui Porque a gente tem que guardar Vamos lá Vamos lá Seguinte Vamos lá Vamos lá Não Poderá Ser Preso Em Flagrante Salvo É certo né Por Crime Inafiançável Tá E aí turma Se ele For no caso aqui O deputado Deixa eu colocar aqui pra vocês Que eu não coloquei né Desculpa Eu coloquei Ficou minha cabeça E não passou o negócio Estão acompanhando comigo aí Eu estou colocando a tela Desculpa gente Tá Tá a tela aí agora pra vocês Tá bom Eu esqueci isso mesmo Mirela e o Victor Estão aqui me defendendo Obrigado Mirela Eu esqueço Eu fico tão Empolgado com vocês Em saber que essa hora da noite A gente tem 275 pessoas estudando Cara Fico Fico muito feliz Tá Vamos lá Vamos lá Não Denilson Eu não Deixa eu até comentar com vocês Eu Enquanto vocês copiam aí Tá Gente Eu não gosto de jogo do bicho não Jogava só pela aventura mesmo E tal Eu fui com a gente Eu fui pra Mari Eu fui com a minha esposa Pra quem não conhece Eu tenho uma esposa Né Eu consegui essa proeza E aí Eu viajei com a minha esposa Pra 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 Argentina E lá tinha um cassino Vamos entrar no diabo do cassino Gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Cara Que coisa Deprimente Eu fiquei mal Vi tudo e tal Não joguei nada Não joguei nada E achei um clima pesado Da porra Aí depois eu até fiquei falando Porra Gastei Gastei meu dinheiro de vinho aqui Nesse negócio Eu podia ter tomado mais umas duas garrafas de vinho Onde eu estava Mas é bom pra gente saber que Quando eu sair daqui do Brasil For pra outro lugar O cara fala assim Vamos pro cassino Eu falei Vá te lascar que eu não vou pra cassino Eu vou pra outro lugar Tranquilo? Mas enfim Tem gente que gosta E a gente aqui não vai Né Porque ninguém será discriminado Um dos valores fundamentais do Distrito Federal Pessoal Enquanto os senhores estão copiando aqui Vamos aqui Tá Vamos colocar aqui no próximo Vamos falar no caso do deputado que foi preso Tá Então vamos imaginar que o deputado estava batendo na mulher E aí a polícia chegou Aí ele tá preso por um crime inafiançável Não é isso? E aí nesse caso Onde ele responde? Ele vai responder no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Tudo bem? TJDFT Aí, turma O que o TJDFT vai fazer? Aí o TJDFT vai ter 24 horas Para encaminhar os autos da prisão em flagrante Para a Câmara Legislativa do Distrito Federal A Câmara, por sua vez, é quem vai dizer se o deputado vai continuar ou não preso Por maioria absoluta dos seus membros Tudo bem? Maioria absoluta dos seus membros Então, esse é o procedimento aí Tá No caso da prisão Então fique atento Porque o prazo é o quê? 24 horas Fichado? Então presta atenção aqui comigo Ó Foi preso Aí o que acontece? O processo dele vai pra onde? Os autos da prisão em flagrante? TJDFT Na sua prova vai falar STF Vai falar STJ Não Aqui é TJDFT Aí o TJDFT vai fazer o quê? O TJDFT vai contratar o Jack Bauer Tudo bem? Quem é professor? Jack Bauer Quem é Jack Bauer? Aquele que tinha 24 horas Por quê? Porque o Jack Bauer tem 24 horas pra pegar o processo do TJ E levar lá pro outro lado da rua Onde fica a Câmara Legislativa do Distrito Federal Então presta atenção Quem contrata o Jack Bauer? TJ Pra levar o projeto pra onde? Pra Câmara Por que eu tô te falando isso? Porque na prova ele vai dizer que quem tem 24 horas pra decidir é a Câmara E o item vai estar errado Eu conheço as 5 leads Tranquilo? Fechou? Tranquilos até aqui? Fechado? Vocês gostaram dessa do Jack Bauer? Essa aqui só pra quem assistia aqui, tá? Tá? Gente, tudo que eu tô falando aqui agora Porque o Everaldo tá pra ficar doido aqui Professor, fala o artigo, fala o artigo Tá no artigo 61 Tá? Relaxa Aí Presta atenção, gente Tá? E aqui É, ó Você tá dando sono, Jennifer? Bom sono A gente continua estudando Mas lembra Enquanto você tá dormindo Alguém tá estudando Aí, turma É assim, é assim Você quer mexer no bril da pessoa? Coloca sempre o espírito de competitividade É assim Não tem E concurso público é sempre competição A dor é pra todo mundo O tempo é o mesmo pra todos Mas sempre vai ter alguém justificando alguma coisa Gente, quando bater o desânimo Pensa no que vai ser da sua vida Se você não tiver o contrato Tá? Tempo horário pros dois próximos anos Pensa só assim Você trabalhando na escola pingo de gente Pra ganhar uma miséria Tudo bem? E ouvir sapo todo dia Então, guarda isso Acho que agora já passou o sono, né? Vamos lá Aí, pessoal Vamos agora Então, isso é o que? É a imunidade parlamentar formal prisional Agora nós vamos falar da imunidade Tá? Da imunidade formal processual Gente, na processual O deputado não tá preso Ele tá respondendo por um processo Após a diplomação Lembre-se que a imunidade parlamentar Inicia-se com a diplomação Então, após a diplomação Um deputado começa a ser processado Fechou até aqui? Tá Começou a ser processado Aí o que acontece? Como ele tem imunidade parlamentar Vamos botar aqui na tela pra gente Como ele tem imunidade parlamentar O processo vai tramitar onde? No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Tudo bem? Tranquilo até aqui No TJDFT Muito bem Tá tramitando dentro do TJ, não tá? Tá, tá tramitando dentro do TJ Aí o TJ vai mandar esse processo pra onde? Pra Câmara Pra Câmara Professor, 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 professor Pois não, filho Tem prazo para enviar pra Câmara? Eu coloquei prazo aqui, filho Olha aqui meu papel Eu coloquei prazo aqui? Coloquei prazo aqui? Não, professor O senhor não colocou Se eu não coloquei, então tem prazo? Não Então por que você tá me perguntando? Não, professor Porque eu vi aqui em cima ele colocando 24 horas Gente, aqui ele tá preso Eu comecei a aula falando pra tu Que nesse caso ele tá respondendo por um processo E essa é a diferença de prazo Tem que ser rápido Tem que ser repetivo O envio dos autos Por quê? Porque ele tá preso Então tem que ser rápido 24 horas Quando ele responde o processo? Não Dá nada não Segundo Edson Lobão Dá nada não Qualquer um responde pro processo Então Vamos voltar aqui pra você entender Na Na Imunidade processual Na imunidade processual Na imunidade processual Ah, gente Não tá querendo vir Queria tanto que viesse o negócio aqui Mas ele Ele tá me dando 10 a 0 Ah, agora veio Borracha Pronto Pronto Segura aí Muito bem Vou colocar aqui pra vocês Então Processual responde aonde? No TJ TJ Oh, meu Deus do céu Vocês tem paciência aí comigo, gente Responde então no TJDFT Tem prazo quando é o processo? Não Mas ele encaminha pra onde? Pra câmara Presta atenção na expressão que ele vai utilizar aqui Nesse caso, turma A câmara poderá suspender o processo A câmara pode fazer o quê? Suspender O processo Tudo bem? Suspender o processo Procura até aqui Beleza Só que na prova Não vai vir esse verbo Suspender Vai vir esse verbo aqui Presta atenção Vai vir esse verbo aqui Tomou susto? É isso mesmo Essa é a intenção Qual é? O verbo que será empregado na hora da prova Será esse aqui, ó, gente Não vem suspender o processo Pensa assim, ó Sustar O processo Ah, sustar Tudo bem? Eu juro pra vocês que eu fiz isso em Planaltina Um dia antes da prova de professor temporário Isso em 2017 Do certame que foi publicado em 2016 Muito bem, gente Quando isso aconteceu A aluna quase agarrou o teto Porque ainda bati no chão Meu irmão Mas foi um susto Cabuoso Beleza A aluna ficou com uma cara de bode Pra mim até o final da aula Beleza No outro dia teve a prova Quando tá dando lá por volta das 7 horas da noite Receba a mensagem do meu WhatsApp Professor Ontem achei extremamente deselegante da sua parte Aplicar o susto daquele em mim Porém, hoje Quando cheguei e vi a questão Automaticamente eu lembrei do susto E acertei a questão Olha só Eu não vou ser o melhor professor do mundo Também sei que muita gente não gosta de mim E a gente não agrada todo mundo A prova é que o maior ser humano Que já passou nessa face da terra Foi crucificado Então Seria muito a pretensão minha Ser idolatrado por todos Mas posso te garantir Toda brincadeira que eu faço aqui com vocês Cai na prova exatamente do jeito que eu tô te falando Então na hora da prova Vai cair o sustado Sustado Então A câmara pode sustar Suspender o processo Mas pra câmara fazer isso Tem um prazo Atenção Isso não foi cobrado O que foi cobrado Foi até aqui Se poderia ou não sustar Beleza Pode sustar Agora o que a gente precisa lembrar Que o prazo pra sustar Tá Então o prazo pra sustar Que é o prazo do Lula Qual é o prazo do Lula Qual é o prazo do Lula Turma Fala aí pra mim Qual é o prazo do Lula 45 dias Tudo bem 45 dias Beleza 45 dias Beleza Fechado Achou graça Tudo bem Brincadeira Vamos lá Segue pra frente Vamos embora Tá 45 dias Então vamos colocar aqui Que tem 45 dias Pra assustar Tá E quando for assustar pelo prazo de 45 dias Tem que ser por meio da maioria Absoluta Opa Deixa eu colocar aqui pra vocês 45 dias E tem que ser o que Tá Por maioria Absoluta Absoluta Fechou? Tá bom Procura até aqui Maioria absoluta Eu sei Geral Pensa que é 9 Mas não é 9 São 45 dias Entendeu? 4 Beleza Então 45 dias A gente tem que guardar Agora o que a banca vai tentar fazer Gente Guarda aqui pra mim Eu acho que desta vez A Quadrics já perguntou Presta atenção A Quadrics já perguntou Sobre isso E já perguntou Sobre isso Sobre isso Correto O que eu acho que ele vai perguntar Agora sobre isso Em especial Nessa questão A imunidade parlamentar A imunidade parlamentar material Começa o que? Com a posse Porém A banca examinadora Porém A banca examinadora Considerou esse item Tá Como errado Por entender Que a imunidade É de acordo com a diplomação E se apegou E se apegou A literalidade da lei Porém Uma enunciada A questão fala Segundo entendimento do STF Agora gente Vai lá entender O que tá na cabeça Do examinador Tudo bem? Se alguém tiver Esse posicionamento Eu concordo plenamente Com os senhores Também concordo Não acredito nisso Inclusive eu acho que a banca Não vai mais indagar sobre isso Porque houve aqui Uma pequena Um pequeno deslize Pequeno não Um grande deslize Do examinador Quando ele fez isso aqui Por quê? Porque no enunciado Ele falou Que era conforme Entendimento do STF Procura até aqui Tá bom? Tá? Agora vamos lá Guardado aqui As proporções Tá? O O Então eu vou falar pra vocês Na prova A banca Deu esse item Como errado Tá? Professor Francelino Entende que deveria ser correto Mas o que vale É a resposta Do professor Francelino Ou o que a banca fala É o que a banca fala Então o que a banca falou Aqui agora Foi que ficou errado Tá? Porque não seria Pós seria da diplomação Tá bom? Tranquilo até aqui? Fechado? Tá? E aí eu deixei pra falar isso Só no final Por quê? Porque eu não queria gerar Conflito na cabeça dos senhores O que eu queria mais Que os senhores entendessem? Eu gostaria que os senhores Lembrassem Exatamente Tá? Que é por meio da diplomação Tem imunidade parlamentar Imunidade parlamentar Material e formal Tudo bem? Material civil e penal Pra quê? Votos, opiniões e palavras Tudo bem? Fechado até aqui? Vamos pra frente? Ótimo Seguinte Vamos pra frente Questão de número 7 Vamos lá Isso aqui a gente até comentou antes Quanto a organização do Distrito Federal Criado uma nova região administrativa Deve ser criado Mediante lei Aprovada pela maioria absoluta Dos deputados estritais Um conselho tutelar Para a respectiva região Nós já respondemos isso aqui O item está errado Não é criado mediante lei Ela vai ser o quê? Quando é criada uma região administrativa Tá? Tá? Aqui Automaticamente Automaticamente Será criado Um conselho tutelar Está lá no artigo 13 Parágrafo único Fechou? Tá? Parágrafo único Vamos embora Questão 9 Questão 9 está dizendo o seguinte pra gente A prestação de serviço de transporte coletivo Que tem caráter essencial Compete Privativamente Ao DF Gente Transporte coletivo Sim Competência privativa do Distrito Federal Pessoal Transporte coletivo Quer dizer o quê? Vai mudar Um roteiro De uma determinada linha De Transporte público Aqui no Distrito Federal Para e pensa comigo Quem está preocupado com isso? O governador do Distrito Federal Ou o presidente da República? É o governador Tudo bem? É o governador Tudo bem? Então o transporte coletivo É de competência privativa do DF Por quê? Porque quem está preocupado É só o governador Fechado? Tá? E aqui então O item está o quê? Correto Então a questão de número 7 Está errada Errada E a questão de número 8 Está o quê? A questão de número 8 Está correta Está lá no artigo 13 Ah gente Eu não estou colocando aqui pra vocês Vou colocar de novo Vamos lá Tá? Vamos lá Vou lá Volta lá Volta Volta aqui Ah, o nego está querendo printar a tela É? Printa a tela aí então Ó Artigo 61 Artigo 61 E aí todo mundo quer colocar Ah, professor Coloca os artigos aí pra mim Então vamos colocar os artigos Que se não tem nego aqui Que vai morrer, né? Que eu estou vendo aqui Que já tem nego entrando em desespero aqui Então vamos lá Coloca os artigos aí pra mim Tá tudo no artigo 61 Só que tem vários incisos, tá? E parágrafos também Quer dizer, parágrafos É Aqui É Desde a diplomação, né? Então aqui artigo 61 Parágrafo 1º Tá bom? É Aqui Artigo 61 Parágrafo 2º Fechou? É É Aqui 24 horas Artigo 61 Parágrafo 3º Tá? Depois É Aqui Até sustar Tá? Até sustar Artigo 61 Parágrafo 4º 45 dias Artigo 61 Parágrafo 5º Tá? Depois É É É só isso aqui por enquanto, tá? Só isso aí Então coloca aí na tela Dá o print Acho que ficou um pouquinho Magunçado, pessoal Mas o que me interessa É que eu agora Nesse momento Mais guardar informação Do que necessariamente Fazer esquema bonito Que eu tenho certeza Que vocês vão fazer em casa Esquema bonito, né? Então faz esquema aí Tá? Que é o que importa aí pra gente Fechou? Estão comigo? Estão todos comigo? Muito bem Isso Muito bem Agora vamos lá Para a questão de número 8, tá? Na questão de número 8 A gente já colocou aí, né? Resposta Questão de número 9 Tá? Vamos lá pra questão de número 9 Questão de número 9 Tá falando o seguinte pra gente Turma É Gente, de tudo a pobre menos Intimidade Olha aqui o que o aluno colocou pra mim aqui A Virela e o Vitor Professor, ficou uma zona Mas ficou entendível Obrigado, tá gente? Olha só O objetivo das aulas Que eu vou postar aqui No meu canal É porque aqui eu tenho uma liberdade Por exemplo, turma Pra fazer isso em casa E mais do que isso Por exemplo, eu tô aqui Vamos colocar meu cafezinho Pronto Vou colocar aqui o cafezinho Sacou? É isso Eu tenho essa liberdade De poder falar com vocês Conversar com vocês E eu gostaria que vocês entendessem o seguinte Toda vez que eu fizer aula Aqui na minha casa Cara Depois Minha cama tá ali do lado Eu vou dormir Vocês também Então O objetivo também É pra poder tornar a sua vida Um pouco mais fácil Pra aquela galera Que vive reclamando Que não tem grana Então o objetivo aqui É realmente Transformar Ou ajudar os senhores No processo de produção Do concurso público Eu tô falando com vocês Eu vou fazer um café mesmo Que agora deu vontade danada De fazer um café E aí, turma Seguinte Na questão de número 9 Ele fala o seguinte pra gente Vou colocar aqui a questão de número 9 Pra vocês Vamos lá Ele fala aí pra gente Caso um servidor público Seja requisitado A qualquer dos poderes Do Distrito Federal O tempo de serviço O tempo de serviço Por ele prestado Será computado Como exercício efetivo Para efeito de concessão De licença-prêmio Nas carreiras específicas Do serviço público Mas não valerá Para aposentadoria Bom, turma Tem um grande erro aí E eu vou corrigir Os senhores aí Tá? Eu vou corrigir esse erro aí Com os senhores, tá? Na verdade vai valer Pra aposentadoria Mas eu quero aqui Organizar isso com vocês Tá? Vamos lá É... Seguinte É meu cafezinho agora, tá? Não estranho o barulho não Meu cafezinho Aqui tá dentro do artigo 35 Parágrafo 2 E muita gente Erra esse dispositivo Bom Seguinte Vou colocar aqui Anotar pra vocês Olha aqui Primeiro, turma Lá no artigo 35 Parágrafo 2 Ele disse assim Servidor do DF Servidor do DF Servidor do DF Que for requisitado Requisitado A qualquer dos poderes do DF A qualquer dos poderes do DF Ele vai computar esse tempo pra quê? Ele computa o tempo Para Aposentadoria Para Progressão funcional Para Progressão Progressão Funcional Progressão funcional E aqui ele conta Para outra coisa também Servidor do DF Requisitado A qualquer dos poderes do DF Computa para Aposentadoria Progressão funcional E licença Prêmio E para Licença prêmio Fechou? Agora observe, turma Aqui O grande pulo do gato Que é o seguinte É só se for Um servidor do DF Sendo requisitado Para um poder do DF Então Isso quer dizer o seguinte Vamos imaginar Que o meu irmão hoje Que é um servidor do DF Ele está trabalhando Lá na CEPLAG Tudo bem? CEPLAG não Mas agora é lá na CEPAS SEC, né? Secretaria de Economia Aí O que acontece? Ele é um servidor do DF Tudo bem? Aí vamos imaginar Que ele tem Influência política E ele é Requisitado Para trabalhar Na Câmara dos Deputados Pessoal Ele é do DF Foi requisitado Para trabalhar No órgão O que? Federal Aqui é o órgão federal Tudo bem? É um dos poderes federais Perdão Então É onde é a Câmara Federal Tudo bem? Então Se ele saiu do DF Agora vamos lá Coloca aqui Se ele saiu do DF Que foi requisitado Que foi requisitado Mas é para um dos poderes Da União Ele vai computar Esse tempo Para aposentadoria Para aposentadoria Até computa Para aposentadoria Eu computa Mas computa para Progressão funcional Não computa Computa para licença-prêmio Não computa Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá? Não computa Tranquilo até aqui? Fechado? Isso é o que diz O texto da lei orgânica Então só computa Se for do DF Sendo requisitado Para outra Fonte do DF Agora Muitos alunos Vão me questionar assim Professor Mas licença-prêmio Mas licença-prêmio Não acabou? Sim Isso está lá no texto Da lei complementar 840 Você está na aula de que? De lei orgânica No texto da lei orgânica Ainda continua Com o texto lá Tá? A expressão antiga Licença-prêmio Tá? Mas o artigo 139 Da lei complementar 840 Mudou isso E agora nós chamamos De licença-servidor Tranquilo até aqui? Tá? Então Vou até colocar aqui Pra gente Tá? Na lei orgânica do DF Tem o que? Tem a licença-prêmio Lá Na lei complementar 840 No artigo 139 Nós temos o que? A licença-servidor Todo mundo entendeu isso? Então Essa questão aqui Está errada, né turma? E por que está errada? Porque ele fala aqui Mas não valerá Para fim de aposentadoria E vale, né turma? O item então Está errado E vou colocar o artigo aqui Porque tem aluno Que fica doido Trouxe o artigo Parece juiz Artigo 35 Inciso Não Artigo 35 Parágrafo Segundo Tá? Fechou? Deixa eu colocar aqui Monto Vamos anotando aí Vamos anotando aí Turma Vamos anotando Tá? Tá bom? Fechou aí? Muito bem Guardem essa observação Observação importante Texto da lei orgânica Sofre constante operação Essas diferenças São objeto constante De prova de concurso público Bancas examinadoras Levem em consideração isso Tá? Até porque Isso é o que de fato Faz diferença Então faz aí Tudo bem? Tranquilos até aqui? Tá? Ó Eu gostaria muito aí Vou tomar meu cafezinho agora Né cara? Vou colocar meu cafezinho Tá? Ó Até aqui muito tranquilo Essa prova Foi uma prova Muito, muito de boa Uma prova muito tranquila Uma prova tecnicamente Que não exigia muito Do candidato A não ser um requisito só Que eu quero comentar aqui Com vocês Beleza? Então agora que eu já Já Coloquei meu cafezinho Eu só quero fazer Mais uma observação Gente Não esqueça desse QR Code Olha só O tamanho Do poder que nós temos Eu tô agora Com 282 pessoas Tá? 282 pessoas Se cada um de nós Nesse momento Doássemos 10 reais E vamos ser sinceros Eu sei que tem muita gente Passando dificuldade Mas 10 reais A gente às vezes consegue Vamos imaginar Que se eu estivesse pagando Pela minha aula Pra ter acesso Aquele material Que nenhuma live Te dá O material do jeito Que tá aqui o meu Viu? Nenhuma Pode assistir o que for aí Nenhuma live Vai te dar o material Diagramado Do jeitinho Que eu te passei aqui Nenhuma Então presta atenção 10 reais 287 pessoas Nós teríamos já arrecadado 2.870 reais Daria pra comprar Várias cestas E a gente Pelo menos amenizaria A fome De muita gente Então Na live de bar Eu não sei Talvez ter Três pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas Sete pessoas Duzentas pessoas Oito pessoas Enfim Eu vou fazer a minha parte Eu Trouxe um monte Vamos tentar Vamos tentar fazer a nossa parte Cada um de nós Eu não me sinto Responsável Por transformação Do mundo Mas eu sei Que eu conheço Pessoas que de repente Têm 10 E pessoas que não Têm nada E eu posso De repente Junto com os meus Amigos professores Nós possamos ser Essa ponte Que leva os 10 A quem não tem nada Então A nossa responsabilidade É muito grande Eu vou falar pra vocês Eu não tô conseguindo Nem dormir De tamanha ansiedade Aí eu já começo a pensar Que não vai dar certo Que não sei o que Que ninguém vai aparecer Que ninguém vai doar Que não sei o que E tal Tá sendo um pouco Emotivo nisso? Tô Mas Se eu não apelar pra emoção Talvez ninguém vá Colocar a mão no bolso Por quê? Porque cada um de nós Hoje Tá mais interessado No seu eu Primeiro O meu pirão Depois vem um dos outros Minha panela É meu pirão Tudo bem? E o resto É o resto Então a gente tem que estar Muito atento a isso Eu gostaria que vocês Ficassem Tá Atentos E eu tô falando 10 reais pra cada um Porque de repente Um colega Tá melhorzinho De um bolso Quer fazer uma doação De 20 reais 30 reais Aí de repente Pode cobrir aquele colega Que realmente não tem nada Porque eu sei que a galera Que tá estudando pra concurso público Às vezes não vai ter nada Saca? Porra, eu sei Eu já estive desse lado Então eu peço pra vocês Pra que a gente possa ir Fazendo um ato E outra coisa O que a gente tá fazendo É algo diferente Vocês sabem que ninguém Nunca tentou fazer isso Essas coisas ousadas É o que me movem E cara Eu quero muito fazer isso E eu conto com vocês pra isso Tá? Vamos lá? Vamos pra questão de número 10 Tá? Vamos lá Tranquilo? Francelino Francelino Esperança Filha da puta Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá 10 reais é uma bomba É isso aí Apolo Pô Obrigado aí Pela galera Tá lá Tá A Jennifer Ela não foi com a minha cara Ela falando assim A Suzeli vai tá lá Eu também vou tá lá Não vai tá sim A Suzeli é linda Tá? E aliás isso tudo Só tá acontecendo Porque ela ficou falando Comigo pra gente fazer Né? Vamos lá Galera Questão de número 10 Diz o seguinte Considere que deputado distrital Após a sua diplomação Olha só Toma Após a diplomação Tenha praticado um crime Por isso recebido Uma denúncia contra ele Nesse caso O TJDFT Deverá dar ciência A Câmara Sem prazo Tá certinho Que poderá até a decisão final Rá Sustar o andamento da ação Essa foi a questão Que eu comentei com os senhores Que a aluna quando viu Na hora Marcou Sem medo nenhum Que o item estava o quê? Correto Por conta do susto Pode parecer muita coisa Que eu tô falando pra você De rota Uma brincadeirinha Ah Por isso Tá com brincadeirinha e tal Mas é isso Que vai fazer Com que você acerte Na hora da prova Quer coisa mais Mongol Do que A musiquinha Do Alcidiba Plur Cara Mas ninguém erra Tá Então vamos lá Questão está Correta Deixa eu colocar aqui Tudo bem? Tá Aí quem não lembra Lembra-se Lembra-se o quê? Que a gente tem aqui Né Após a A Diplomação Eita droga Após a Diplomação Então ele gosta De quê? De imunidade Tá respondendo Por uma denúncia Né Então é um processo Então é formal É prisional É prisional? Não Não falou que Prendeu ele Falou só que É processual Né Se é processual Tem que ser julgado Aonde? No TJDFT É isso que também Tá lá E encaminha pra onde? Pra Câmara E a câmera vai fazer o quê Turma? Sustar Sustar O processo Item correto Fechou? Vamos lá Próxima questão Próxima questão aqui Fala pra gente Os recursos públicos Devem ser destinados A instituições públicas De ensino Sendo vedada Sua destinação A instituições filantrópicas Ainda que Sem Finalidade lucrativa Esse item tá errado Né turma? Esse item tá errado Tá? E tá errado por quê? Professor Isso aí não tá na LDB não? Tá não gente Isso aqui tá no texto Da lei orgânica do DF Tá? Tá no artigo 221 Tá? Da lei orgânica Tá? O item aqui tá errado Tá? Tá dizendo assim Sendo vedada Sua destinação Para instituições filantrópicas Pode sim, né? A lei orgânica Prevê que pode Em alguns casos Para instituições privadas Privadas Com o caráter Que nós chamamos de FCC O que que é FCC? Né? É o que? Filantrópica Filantrópica Confissionais E comunitárias E comunitárias Então pode Pode destinar Isso tá lá no artigo 221 Da lei orgânica do DF Tá? Hum Isso Tá bom? E diz que é vetado É vedado, né? Ele fala que é vedado E não é vedada Tá bom? Tranquilo? Fechado? Aqui deixa eu colocar o artigo Porque tem um aluno Que sempre me cobra o artigo No artigo 61 Agora o parágrafo aqui Qual vai ser? Parágrafo Primeiro Segundo Terceiro Acho que eu Acho que eu Terceiro é o quarto Tá, turma? Me perdoem Se eu errei aqui Doze Caso um profissional Da carreira De magistério público Atenda diretamente Um adolescente Em conflito com a lei Para a justa Gratificação especial Na forma Da lei Turma Se ele atenda diretamente A um adolescente Em conflito com a lei Ele faz jus sim Isso está correto E está no texto Da lei orgânica Sério, professor? Sério Está no texto Da lei orgânica Lá na parte final Tá, da lei orgânica Se eu não me engano É o artigo 233 Tá, da lei orgânica Ele vai falar sobre isso E ele ainda fala Que também Aqueles que foram alfabetizar Vai ter direito também A gratificação Tá, quem cuidar Dos superdotados Tá, dos alunos Com deficiência Tá, ele também Garante esse direito Tá É Falei 233, é isso? Vamos lá Boa, fica aqui Guardarem Gente, agora vai ter um calor Com o café que eu tomei Que eu vou te contar Viu? Porra, tem um calor Toda porra aqui É, na verdade aqui Artigo 232 Tá, turma 232, parágrafo primeiro Fechado? Fechou Eu tava falando com vocês E tomando café Tá bom? Agora, olha só Turma, isso aqui Que eu tô falando pra vocês É o que tá no texto Da lei orgânica, né? Porque eu sei que muitos De vocês, às vezes Vão reivindicar isso Judicialmente E aí é outro aspecto A gente não leva O que tá em disputa Tá, no âmbito judicial Pra prova A gente se apega A literalidade da lei Meus amados Pra quem aí tá me seguindo Ó Meu Instagram Rodrigo Francelino Meu Telegram Próprio Rodrigo Francelino E meu WhatsApp Gente, é isso mesmo Se você quiser receber Dicas no WhatsApp Tá, é fácil Basta você Anotar esse número Na sua lista de contatos E depois Enviar uma mensagem Pra mim Com seu nome Vamos colocar aqui Vamos imaginar O Apolo Que tá assistindo aqui conosco Coloca Apolo Tá E aí ele coloca Secretaria de Educação Do Distrito Federal Beleza Se o Apolo, por exemplo Estivesse estudando Para a Polícia Civil PCDF E assim por diante No canal aqui do Telegram Não precisa fazer nada Ah, turma Desculpa Tá aqui, ó São as minhas redes aí Tá Se você quiser Só basta fazer isso Não tem erro Tá bom E lá A gente tem muito material Turma Quem entrar hoje Por exemplo No Telegram Vai ter a oportunidade De pegar todos os meus simulados Essa semana Eu vou pro sexto simulado E o simulado De lei orgânica do DF Ele vai atender Todas as disciplinas Quer dizer Todos os concursos A DASA PCDF PCDF Secretaria de Educação Secretaria de Saúde PCDF Então eu faço Um simulado E aí a correção é onde? No Instagram Como é que é? Eu falo que é o Simula Talk Show, né? É o que que eu faço? Eu coloco lá de manhã Tá No meu No meu Instagram Ou no meu Telegram O simulado E aí À noite Eu coloco logo pela manhã E à noite Às nove e meia da noite Eu corrijo com os alunos No Instagram Aí o que que eu faço? Turma Como os alunos já resolveram a questão Eu vou comentando E aí eu chamo o aluno E aí a tela fica dividida Fica eu e o aluno Eu falo Cara Por que que você marcou aí? Ele é verdadeiro A questão é verdadeira? É Aí a gente debate sobre isso E às dez Nove Oito Questões a gente faz E isso é bem legal É bem divertido Tá Eu tô muito A Mariana adora A Mariana vai dormir só sempre Depois dessa correção do simulado E eu tô sentindo que a galera Tá bem empolgada com isso Geralmente dá duzentos Trezentos alunos E é uma oportunidade de ser estudado Então tem gente aí Que vive falando que não tem grana Pra estudar Essa é a oportunidade Então conteúdo gratuito Tem muito Tá Agora querer estudar Já depende de mim Eu tô tentando fazer minha parte Você tem que fazer a sua aí Tá Bom Então vamos organizar as coisas aqui Eu vou finalizar a nossa aula de hoje E pra finalizar a nossa aula de hoje Vamos guardar algumas coisas importantes Esse foi o conteúdo que foi cobrado Para as últimas provas de professor substituto Beleza? Tá Esse aí é o conteúdo da Banca Quadrics A gente só teve aqui o quê? Um primeiro momento Definir qual era a banca Não Definir qual o estágio Do processo seletivo Tá Especulamos sobre a banca E especulamos sobre o possível conteúdo programático E quero dizer o seguinte pra vocês gente Não vai embora agora Eu tenho curso de lê orgânica pronto Curso de lê orgânica pronto Tá Para o concurso pra professor temporário Quem quiser comprar o curso online Pra estudar de casa Completo Atualizado Tá É só me pedir que eu tenha um link Tá sendo lançado hoje Tá Tá sendo lançado hoje Tá É um curso atualizadíssimo Com tudo que você imaginar Tá E esse curso online Com mais de 27 aulas Tá Pra você estudar durante a quarentena Custa 80 É 87 reais Tá Você pode dividir Fazer do jeito que você quiser Esse curso online Comigo Fazendo esses esquemas E tal Conversando Resolvendo Aí como é que é o curso que eu tenho online Eu faço as questões Eu resolvo Eu comento os artigos Falo sobre o conteúdo Depois eu faço questão Falo dos conteúdos Depois faço questão Falo do conteúdo Faço questão Então quem tiver interesse Pode mandar aqui pra mim Ó No meu No meu No meu No meu WhatsApp É só no WhatsApp Que eu vou responder Tá Pergunta no WhatsApp Aqui Que eu mando o link pra vocês Pra vocês poderem comprar Esse material Tudo bem gente Tá bom Tem que mandar lá no meu No meu WhatsApp E eu vou mandar pra vocês Posso garantir uma coisa pra vocês É o conteúdo Pra professor temporário Mais atualizado Tá Porque assim que terminou A gente terminou de gravar E ficou muito bom Tenho certeza que os senhores vão Amar O conteúdo que eu coloquei lá Beleza Fechado Bom meus amados Espero todos vocês Na live de bar Amanhã tem live no meu Instagram Quarta do consumidor Quinta tem A correção Quinta tem A correção É Do simulado E no sábado É o grande dia Gente Repassa pra todo mundo Vamos fazer as nossas doações Eu conto com todos vocês Tá Tá um difícil pra caramba Pra poder fazer isso Não encontra patrocínio A galera que pode patrocinar Não acreditam no projeto Não acha que vai ter gente lá Tá Não acha que as pessoas Possam fazer essas doações Então gente Vamos nos ajudar Vamos ajudar outras pessoas Vamos fazer de tudo Pra que a gente possa mudar vidas Forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus E lembre-se sempre Do que eu vou dizer pra vocês A vida É repleta de dificuldades Para todas as pessoas Os fracos Questionam as dificuldades Os fortes Enfrentam as dificuldades Sem questionar Porque sabem Que vieram ao mundo Para vencer Forte abraço a todos Excelente noite Fiquem com Deus Até breve Fiquem com Deus E aí Entrega o próximo E aí Fiquem com Deus E aí E aí Obrigado.